Oração a São Lourenço Ó Deus Todo-Poderoso, que concedestes a São Lourenço a graça de vencer os tormentos do fogo abrasador, apagar em nosso coração as chamas dos nossos vícios. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. História e vida de São Lourenço, servo fiel da Igreja Católica. Festejamos, neste dia, a vida de santidade e martírio do diácono que nem chicotes, algozes, chamas, tormentos e correntes puderam contra sua fé e amor ao Cristo. Lourenço, espanhol, natural de Huesca, foi um diácono de bom humor que servia a Deus na Igreja de Roma durante meados do século III. Conta-nos a história que São Lourenço como primeiro dos diáconos tinha grande amizade com o Papa Sisto II, tanto assim que ao vê-lo indo para o martírio falou, Ó Pai, aonde vais sem o teu filho? Tu que jamais ofereceste o sacrifício sem a assistência do teu diácono, vais agora sozinho para o martírio? E o Papa respondeu, em mais uns dias e te aguarda uma coroa mais bonita. São Lourenço era também responsável pela administração dos bens da Igreja que sustentava muitos necessitados. Diante da perseguição do Imperador Valeriano, o prefeito local exigiu de Lourenço os tesouros da Igreja, para isso o santo diácono pediu um prazo, o qual foi o suficiente para reunir no atro os órfãos, os cegos, os coxos, as viúvas, os idosos, todos os que a Igreja socorria, e no fim do prazo, com bom humor, disse, Eis aqui os nossos tesouros, que nunca diminuem, e podem ser encontrados em toda parte. Sentindo-se iludido, o prefeito sujeitou o santo a diversos tormentos, até colocá-lo sobre um braseiro ardente, São Lourenço que sofreu o martírio em 258, não parava de interceder por todos, e mesmo assim encontrou no Espírito Santo força para dizer no auge do sofrimento na grelha, vira-me que já estou bem assado deste lado. A Roma cristã venera o santo espanhol com a mesma veneração e respeito com que honra seus primeiros apóstolos. Depois de São Pedro e São Paulo, a festa de São Lourenço foi a maior da antiga liturgia romana. O que foi santo Estevão em Jerusalém, isso mesmo foi São Lourenço em Roma. São Lourenço, rogai por nós.